A Sandra se separou do pai da Júlia quando a menina ainda era bem pequena. Na época ficou definido que a guarda seria da mãe. No entanto, isso não impediu que o pai continuasse presente na vida da criança. Ele vem numa quarta, numa quinta, pega pra jantar, no outro dia leva pra escola, no outro dia vai buscar da escola e fica uma coisa agradável o dia a dia. E aí a gente não sente, é uma coisa que a gente já vem praticando e graças a Deus deu muito certo. A gente pretende até a idade adulta a gente continuar assim. Sandra conta que hoje, aos 11 anos, Júlia tem praticamente duas casas, que já se acostumou com a condição e que isso não interfere em nada na educação e no desenvolvimento dela. As regras que regem na minha casa, regem na casa do pai, então ela não sente essa diferença. Ela sente que ela está em outro lugar, uma gente completamente diferente, mas de muita harmonia. Isso que é o importante. No caso da Sandra e do ex-marido, não houve conflito na hora da disputa pela guarda, mas nem sempre é assim. Em muitos casos, a situação chega ao extremo, o que acaba prejudicando tanto a criança quanto toda a família. Com o objetivo de diminuir o sofrimento das crianças depois da separação dos pais, é que foi sancionada a lei da guarda compartilhada, o que era uma opção, agora passa a ser regra. Desde que os dois pais tenham condições financeiras, eles serão obrigados a dividir a guarda e as responsabilidades. Eles devem tomar juntos decisões ligadas à educação. A guarda compartilhada prevê que o tempo de convivência com o filho deve ser dividido de forma equilibrada entre a mãe e o pai. Mas isso não significa que ele tenha que ter duas casas. Um juiz é que deve definir que moradia melhor atende aos interesses da criança. Na prática, o que muda é que os pais agora devem decidir juntos a forma de criação e educação da criança, além de autorizar, por exemplo, viagens ao exterior. A partir da nova regra, um dos pais só terá a guarda do filho sozinho se o outro abrir completamente mão do direito ou quando um juiz verificar que o filho corre risco sob a tutela de um dos responsáveis. Caso contrário, se os pais têm apenas divergências, a lei é aplicada da mesma forma. Tá, e se houver uma briga entre pai e mãe, for litigioso esse procedimento e não se decidir, mesmo assim o juiz vai aplicar a guarda compartilhada? Sim. Ainda que os pais não se decidem entre eles e continuem brigando, decidam continuar brigando, o juiz vai aplicar a guarda compartilhada até porque o filho, repito, ele é a obrigação dos dois e é um vínculo que não se dissolve com a separação. O vínculo com o filho vai continuar para o resto da vida. Quem já tem um regime de guarda definido permanece como está, a não ser que queira se adequar à nova regra. Neste caso, basta procurar um advogado de confiança. A intenção do legislador, quando alterou esses quatro artigos do Código Civil, foi justamente forçar os pais a ter mais contato com o filho e quem realmente não tem, se considere pouco, ter a cada 15 dias, estar a cada 15 dias com o filho, deve procurar seu advogado, fazer ação, para que se tenha essa guarda compartilhada, que certamente o filho vai ganhar muito e todos os requisitos da lei serão atendidos e o pai terá mais proximidade. E para quem desde o início não deixou que a separação afetasse na convivência, fica o recado. A criança não tem culpa desse relacionamento não ter dado certo. Então, o bom senso, acima de tudo, é as brigas que a gente deixa para depois, em off, bem longe da criança e tentar tornar as coisas mais fáceis para ela. Para a formação do caráter, isso é muito importante. Então, as brigas não levam a nada. Quanto mais a gente souber contar até 10, isso é muito importante, sempre brinco nessa questão. A gente tem que saber contar até 10, a paciência acima de tudo.